Fala rapaziada do nosso canal RB Futebol, mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo aí reagindo a partida entre Fortaleza e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo aí, o Zinho, o João Guilherme, o Silas, eles vão comentar aí essa partida desta quarta-feira e todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Eu estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Castelão vai estar lotado, pessoal, isso mesmo. Mais de 47 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, para esse duelo. Inclusive o João Guilherme disse que a torcida do Flamengo já esgotou todos os seus ingressos, a sua parte ali no Castelão. E com certeza a torcida do Leão vai fazer o mesmo e vai esgotar também os seus ingressos e vai ser uma grande festa no Castelão. Esse grande duelo entre Fortaleza e Flamengo. Antes de soltar aí o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RBFootball. E nesse vídeo, trazendo aí o debate, o pré-jogo da partida entre Fortaleza e Flamengo. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ingressos vendidos para Fortaleza e Flamengo, quarta-feira, 19h na Arena Castelão. A torcida do Flamengo já esgotou os seus ingressos da parte visitante e a torcida do Fortaleza está praticamente esgotando a parte dela. É um jogo muito importante, o Fortaleza que vinha reagindo, teve algum declínio e estacionou ali nos 31 pontos, continua perto da zona de rebaixamento e pegará um Flamengo que terá 10 ausências no geral em todos os desfocos. Aí jogadores em seleção, jogadores suspensos, jogadores lesionados. Mas tem um detalhe, se você pegar o time titular do Flamengo, aquele que tem jogado as Copas, os principais jogos, três jogadores estarão ausentes, são jogadores importantíssimos, Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro. Porém, os demais, grande parte do time considerado principal do Flamengo estará em campo. O Flamengo deve jogar com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. A zaga titular, Thiago Maia e João Gomes, a dupla de volantes considerada titular da equipe do Flamengo. Diego Ribas entra ali no meio. Os dois garotos promessas da base vão ganhar chance mais uma vez. Vitor Hugo e Matheus França. E Gabigol estará no ataque. Ou seja, mesmo com 10 ausências, o Flamengo vai colocar esse time em campo na quarta-feira, Oselos. O Flamengo se preparou, João. O Flamengo se preparou para momentos como esse. Sabia que ia perder jogadores para as seleções. Sabia que isso aconteceria, porque é um fato. É um time muito, muito, muito qualificado. E com esse time em campo, não dá para dizer que, mesmo o jogo sendo em Fortaleza, com Fortaleza nesse momento delicado, com o Voivoda, um dos melhores treinadores hoje no Brasil, estrangeiros trabalhando no Brasil, é um jogo que, num campo bom, num campo grande, cheio de torcida, o jogador gosta desse jogo. Os meninos do Flamengo estão aparecendo muito bem. Vitor Hugo, Matheus França, estão aparecendo. O João Gomes nem se fala. O João Gomes já é uma realidade, pretendido por clubes no exterior. Então, assim, o torcedor flamenguista pode ficar tranquilo que vai ser um jogo equilibrado. Pode ganhar? Pode. Pode perder também? Também pode. Mas vai ser um jogo muito equilibrado. Pois é, Osinho, o Flamengo vai com 10 ausências, mas vai com um time forte lá para o jogo, para esse jogão lá, hein, Tetra? É, o elenco, né? O elenco muito forte. A gente sempre tem aqui esses debates, né? E o elenco do Flamengo sempre é considerado o melhor aí, somente aqui, né, sul-americano. Na nona rodada, o jogo foi no Maracanã e o Fortaleza ganhou do Flamengo. 2x1. Você lembra disso? Lembro, lembro. Ainda tinha Arão. Arão estava no time. Vitinho entrou no jogo. Andréas Pereira. Jogadores que já saíram. Andréas Pereira. Hugo Souza era o goleiro titular aquele dia. E assim, mas... E aí, se você for ver aquela escalação, também era um time muito forte, mas era o Paulo Souza de treinador. Então, agora, com Dorival, time arrumado, organizado, mesmo com tantas ausências que você citou aí, e as contratações que foram feitas, o Flamengo continua fortíssimo, né? E com um período bom de trabalho, de treinamento, é muito equilibrado. Assim, o Fortaleza tem a vantagem de jogar em casa, o maior número de torcedores vai ser do Fortaleza, mas a gente sabe da força, do tamanho da torcedora do Flamengo no Nordeste, é porque deve ter limitação de ingresso. Então, por isso que já esgotou, né? Porque se tivesse mais ingressos para o Flamengo, compraria, com certeza. Eu conheço vários consulados e embaixadas do Flamengo, você também, né? Espalhados ali pelo Nordeste, Norte e Nordeste. E o pessoal, quando o Flamengo vai ali perto, o pessoal pega carro, pega ônibus, pega o que for, viaja e vai, quer ver o time. E por isso equilibra, porque o Flamengo tem um timaço, tem jogadores de qualidade para substituir a ausência de Pedro, de Everton Ribeiro, de Arrascaeta. Agora, é claro que se você tem essa turma, a possibilidade aumenta ainda mais. Mas é chance, é para rodar o elenco, o Dorival está fazendo isso. Ele, no Brasileirão, jogou com um time alternativo, na maioria das vezes. E esse time alternativo tem condições de vencer, fora de casa. Mas assim, eu acho o time do Fortaleza muito bom. Mesmo oscilando, mesmo todos os problemas que teve, Voivoda, o Silas falou e muito bem. Baita de um treinador. É um jogo muito bom, um jogo interessante de várias alternativas. É verdade. O Silas perguntou aqui, as ausências do Flamengo. O Marinho e o Cebolinha foram expulsos no Fla-Flu, né? No Fla-Flu, verdade. Então, eles estão fora, além dos jogadores que estão nas suas seleções, o Everton Ribeiro e o Pedro na seleção brasileira, o Arrascaeta e o Varela na seleção uruguaia, o Pulgar e também o Vidal na seleção chilena, sem contar o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, que só retornarão na próxima temporada. São realmente muitas ausências, mas o Flamengo vai forte para encarar um forte Fortaleza. Alerta de jogão, hein, Eugênio? É, João, alerta de jogão. São dois times muito interessantes, mas a verdade, entre nós aqui... Pois não, Eugênio? É que o Flamengo vai cumprir tabela no Campeonato Brasileiro aqui, daqui até o final. É, vai preparar para as finais, né? Vai cumprir tabela, vai ganhar um jogo ou outro e tal. Já viu que não dá para ser campeão. Sim. Provavelmente vai se manter numa zona de classificação para Libertadores. Até porque não tem garantia ainda a vaga, né? É, mas tem duas chances, né? De Copa do Brasil e Libertadores para ganhar a vaga na Libertadores. Mas ainda assim, vai ter tempo, se isso não acontecer ali na frente, de dar uma acelerada na reta final e garantir isso dentro do Brasileiro. E ele vai levar o Brasileiro para ir tocando a bola. O que importa agora? Os dois jogos com o Corinthians e o jogo com o Atlético Paranaense. A temporada do Flamengo está aí, não está mais no Brasileiro. É preparação para esses jogos, Eugênio? É, não chega nem a ser esse jogo especificamente, uma preparação, porque muita gente não está lá. Muita gente. Muita gente. Então, de repente, pode ser oportunidade para alguém aparecer ali. Opa, olha aqui, posso fazer aqui essa função, posso, de repente, me destacar e ganhar um espaço. Mas, como um todo, para o Flamengo, é um jogo para cumprir tabela. Essa é a grande diferença do jogo. Para o Fortaleza é vida ou morte, porque ele se aproximou de novo perigosamente da zona de rebaixamento. Então, a torcida lota. Agora, você vê, a torcida do Flamengo vai lá, já esgotou os ingressos de visitantes. Porque, desfalcado ou não, o Flamengo é atração. E tem uma torcida muito grande no Nordeste, por exemplo, no Brasil inteiro, mas no Nordeste especialmente. Então, o pessoal vai lá para ver o Flamengo jogar, independente de não ter Pedro, não ter Ascaeta, não ter Vidal, etc. Vai mostrar os meninos. É a camisa do Flamengo. Não, e tem o Gabigol, né? Tem o Gabigol. Vai mostrar o França, vai mostrar o... Tem o Davi Luiz. Mas o Flamengo agora é isso. Tem João Gomes, tem Thiago Rai. O Felipe Luiz, Felipe Luiz. Tem o Rodilindo. É o Avião. Não, é o Avião. Ah, que loucura. É isso aí, mas o Eugênio está certo. É preparação mesmo para os jogos que vão definir o ano. 12-19 com o Corinthians e 29 contra o Atlético Paranaense. Tudo isso no mês de outubro decisivo para o Flamengo. E mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo com o Corinthians na final no Maracanã, dia 19 de outubro. A torcida do Flamengo já comprou a sua parte, mais de 50 mil ingressos. Vai ser lotado em Itaquera e lotado no Maraca. E a seguir, aquela brincadeirinha que vocês adoram, duelo... Então tá aí, pessoal, foi o pré-jogo aí na ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas aí debateram a partida entre Fortaleza e Flamengo. E foi falado aí, principalmente nesse vídeo, né, que mais de 47 mil ingressos já foram vendidos para esse duelo. Então, com certeza, o Castelão vai estar lotado e vai ser uma grande festa. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. RB Futebol!